Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Curiosidades Auto Super. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever e o sininho para você ativar as notificações aqui, onde você pode ser o primeiro a receber as notificações quando sair o vídeo aqui na Auto Super, beleza? Bom, e hoje a gente vai entrevistar o Ricardo. Tenha todas as perguntas que vocês fizeram aqui no vídeo anterior. Bora lá, Ricardo, vamos saber qual que é essa história aí. Ricardo, o Tiago Almeida, ele perguntou aqui, como você foi convocado para trabalhar na Auto Super? Com a hashtag Pau no Subaru, eu acho que você também concorda com isso. Com certeza, Pau no Subaru. Eu trabalhava numa outra oficina e acabei me desligando e tal, não deu muito certo. Eu conversei com o Felipe, a gente já se conhecia de antigamente, nos outros trabalhos que eu tinha feito, numa oficina que eu tinha, e a gente acabou dando certo de trabalhar junto, vim para cá. O Kaique Pereira, ele perguntou o seguinte, Ricardo, qual carro você gostaria de ter com dinheiro ilimitado? Com dinheiro ilimitado? O carro mais top do mundo para mim é Porsche 911 Turbo. Então, se eu tivesse dinheiro para ter uma, eu teria uma. Se eu tivesse dinheiro para ter duas, eu teria duas. Porsche, para mim, é o carro mais top de todos. Se pudesse fazer um upgrade com seu dinheiro ilimitado, o que você faria? Ah, cara, duas GTX, mil cavalos, coisa assim, sabe? É um carro que vem com muita potência, é estiloso e tem chão e para mim é perfeito, é um carro perfeito. Ricardo, o Carlos Nascimento, ele perguntou aqui, o que te motivou a ter um maré? Algum tipo de autodesafio? Cara, todo mundo me pergunta isso, por que o maré? Acho que o primeiro de tudo foi custo-benefício, entendeu? Para mim, que sou mecânico, o carro que mais fácil de ter muita potência e aguentava pancada. E o que acontece? Eu tinha uma oficina antes de vir para São Paulo. E, assim, acabei ficando especializado em maré, comecei a mexer muito com maré nessa época. E aí ficou muito fácil para mim ter o carro, um carro muito forte, sendo maré, porque eu tinha peça, eu tinha todos os caminhos certos para fazer o carro muito forte. Mas acho que, basicamente, no meu caso, é o custo-benefício. A galera quer saber aqui, o Francisco Matheus Pereira de Oliveira, ele escreveu assim, qual o projeto de maior potência que você já trabalhou? Manda um salve para a galera de Brasília. Aí, galera de Brasília, tem um monte de maré lá, forte, muita maré forte lá. O projeto de maior potência que eu já trabalhei, eu acho que foi no Subaru do Du, no Subaru V8 do Eduardo. Eu trabalhei uma boa parte naquele carro também e acho que é o carro mais forte, mais potência que eu já trabalhei. Para quem não lembra, conta que carro é esse aí para a galera. É um Subaru, uma pirô Subaru, né? É. E ela tem uma mecânica V8, um câmbio mecânico, ela é biturbo, Feotec, tudo que dá, assim, pistão em biela forjado. É um carro muito, muito, muito monstro, assim, muito forte. E eu tive o prazer de fazer parte aí da construção, uma parte desse carro. O Vitor Foleto, ele perguntou aqui, ó. Pergunta para o Ricardo, quantos cavalos exatamente tem uma areia bomba? Ha, 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 ha. Eu acho que ele quis fazer uma piadinha aqui, uma bomba. É, então, todo mundo faz, né? Estou acostumado já. Olha, a gente vai medir, né? A gente vai fazer um vídeo dele, vai fazer o vídeo dando um rolê com ele, vai fazer o dinamômetro dos carros aí do Auto Super, dos mais fortes. Mas ele tem por volta de uns 580, 575, assim, na roda. Bom, você está falando aí de quase 600 cavalos nas rodas. O que foi feito nesse carro para atingir essa potência aí? O que você trabalhou no carro para conseguir ter isso com segurança? Porque seu carro roda há muito tempo, assim, já. Sim. Ele tem, o setup dele é pistão em biela forjado. Eu uso cabeçote original, injeção original. Uso uma turbina roletada GT3582. escape de 3 polegadas, embreagem cerâmica. Ele não é muito, muito, muito preparado, assim, não tem muita peça de performance, assim, além do comum. É que a turbina é muito boa, o motor rende muita potência, assim, tem muito potencial e anda com bastante pressão, assim, meio sem dó, mas tudo que dá, entendeu? Bastante pressão é quanto? Anda com uns 2,8 kg, 3. Bom, aproveitando isso daí, teve um cara que fez até uma pergunta aqui, o Luiz Gustavo, mora. Fala, galera, beleza? Pergunta para o Ricardo. De quantas carretas vai ser o pau que o Civic vai levar do Marea? É fácil falar o Felipe, é fácil o Felipe falar que explode, mas é difícil andar lado a lado. Então, né, o pessoal, todo mundo me pergunta isso, cara. No Instagram, a primeira pergunta sempre é essa. O Marea não vai andar mais do que o Civic, de jeito nenhum, né? Não tem como, entendeu? O Civic é do meu chefe, não tem? Jamais. Olha o cara, nunca, 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 nunca. Mas talvez do lado a lado, talvez próximo, alguma coisinha assim, sei lá, no máximo umas 7 carretas furacão. Bom, galera, espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo, comentem aí se vocês acham legal e tudo mais. E assim, o próximo rapaz que vai sentar aqui nesse banco é o Vitor, o Matioli, o gordo, dono da ruiva, do podrito. Então, assim, lancem todas as perguntas que vocês querem fazer para ele. Já vou adiantar, batata frita ele come muito, tá? Demorou, valeu. Bom, a galera aqui aproveitando, né? A galera viu também o quanto que o Civic passou de potência no dinamômetro, é lógico, ainda deve ter aí pelo menos uns 150 cavalos nas rodas a menos e tal. Mas quem não viu esse vídeo, como é que faz? Clica onde? Clica aqui na esquerda, vocês vão ver o vídeo. A gente estava lá no dinamômetro com o carro. O Civic é excelente também, né? É muita potência, por 1.6, 4 cilindros. Mas acho que é muita diferença, né? São 150 cavalos, não dá para... O Giorgio Piscini escreveu aqui, Fala, galera, beleza? Beleza. Para a entrevista do Ricardo, eu queria saber como ele começou a mexer com o carro e se tem algum tipo de informação ou se foi só por hobby. Então, começou por hobby. Começou que, assim, meu primeiro carro, quando eu tinha 17 anos, 97, foi um Dodge Charger RT. E, assim, era outra época, né? Uma época que dava para ter esse tipo de carro, assim, e tal. E eu sempre fui curioso, gostei de carro e comecei a mexer. Então, eu mexia nesse carro, no meu carro, no carro dos amigos. E acabou tomando a proporção, assim, de eu só trabalhar com isso. Tive a oficina por um bom tempo. Então, assim, eu já fiz cursos, palestras, já passei. Mas, assim, eu não fiz um curso de mecânica. Eu não fiz um curso de preparação, nada. Assim, eu entendi como funciona a máquina e fui desenvolvendo, lendo bastante. Google demais. Mas, antigamente, não tinha Google, era revista que você lia a oficina mecânica. Lembra, Felipe? É, eu lembro disso. Não existia. Então, foi assim. Foi por hobby e depois acabou virando a profissão mesmo. O Paulo Ribeiro, ele fez uma pergunta muito importante aqui. Qual foi o ferimento mais grave que ele teve mexendo em maré? Acho que só no bolso mesmo. Foi o que sangrou mais foi o bolso. É sempre onde dói, né? O Gabriel Frota perguntou o seguinte. Fala, galera. Beleza? Beleza, Gabriel? Bom, gostaria de saber o porquê do Mareia e se já chegou no topo. Ou se virão, ou se ainda virão upgrades. E parabéns pelo conteúdo. É animal. Fortaleza, senhora. Valeu, cara. Valeu, Fortaleza. Cara, como eu disse, né? Acho que acabou sendo custo-benefício, paixão de ser um cinco cilindros, de ser um projeto diferente. Eu já tive muito AP, turbo, canhão, todas essas coisas. Mas acho que foi o fato de eu ser diferente e não estar no topo, assim. Virão os upgrades ainda. Não vai ganhar muita coisa, que eu acredito que ele já está bem próximo do limite, do bloco do motor. Mas eu vou dar uma melhoradinha nele, ainda vai vir mais um pouquinho. Ó, o Carlos Nascimento de novo aqui, ele fez duas perguntas. Uma a gente já respondeu, a outra foi, qual o carro mais insano que você já teve e por quê? Qual o carro mais insano que eu já tive? Insano, assim, acho que pode ser uma história que você tem com o carro, um sentimento, alguma coisa. Cara, eu acho que o mais foi o primeiro, meu primeiro carro, assim, né? Porque, assim, eu tinha 17 anos, se eu já não tem o juízo hoje, vocês imaginam, com 17 anos, e eu tinha um Charger RT, ele tinha quadrigete dimensionado, era um canhão o carro, morava no interior. E, assim, era insano demais, assim, era loucura, sabe? Eu estava dentro de casa, se passasse alguém na rua acelerando, eu saia correndo, eu entrava no carro e ia atrás para ver se achava, para tirar a racha. Acho que foi o carro mais louco, assim. E foi um carro que ele foi do meu irmão também, entendeu? Eu comprei do meu irmão esse carro, então ele tem uma história muito legal, assim, desse carro. Espero um dia poder comprar ele de volta, assim, onde ele está. Você sabe? Sim, sim. O problema é que hoje ele vale muito mais. Hoje ele vale uma casa. Exatamente. Mas o valor sentimental vale, né? Lógico. O Nakata2013 perguntou aqui, ó, qual o melhor carro para colocar um kit básico com pouco dinheiro? Cara, é Gol, né? Tem, acho que, melhor custo-benefício, assim. Gol bola, 1.6, 1.8. Acho que é o melhor custo-benefício de todos. Precisa ter um resultado legal, não ficar gastando muito, nem com mão de obra, nem com peça. Acho que é um carro mais indicado. Sim. O Haroldo Ferreira Rodrigo Júnior perguntou, quem é o Guina? É do Racionais, né? É um parceiro, é um parceiro. Bom, estamos chegando ao final aqui. Tem uma pergunta também muito importante do Romário Rocha. Ele perguntou, como você consegue trabalhar na Autosuper e ainda fazer show dos Racionais? Pau na S3. Pau na S3, difícil, hein? Vai ser bem difícil, eu falo. Cara, tem que conciliar, né? Os shows normalmente são à noite. A gente concilia, às vezes, faz uns shows aqui. Dá tempo, sim. Bom, cara, estamos chegando aqui ao final da entrevista. A gente teve pouco tempo para te apresentar. Você já chegou numa loucura aqui, muita coisa acontecendo. Mas seja bem-vindo aqui. Valeu, galera. E a galera continua aí nos comentários, beleza? Beleza. Despede aí, manda um abraço para a galera. Obrigado, galera. As perguntas aí, acompanha a gente. O vídeo do Maré é logo, logo. Vocês vão gostar pra caramba. Vai ter o vídeo da moto também, né? Que foi feito. Não sei se já saiu. O pessoal pergunta bastante. E é isso aí. Tamo junto. Bom, galera. Obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Foi muito legal. E, ó. Você que está chegando agora e não viu ainda. Clica aqui, ó. Dá uma olhada. Tem o vídeo do Tomil. A gente fez uma entrevista, pois é, com aquele japonês safado que trabalha aqui. Dá uma olhada lá, beleza? Muito obrigado pelo apoio. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra gente. Valeu! Tchau, tchau.